Rosário sonhava todas as noites com o imenso navio de bandeira brasileira a embarcação parecia feita do mais robusto metal e devia ser protegida por alguma magia pois enfrentava qualquer tipo de tormenta e o mundo inteiro queria saber pra que lado ia o colosso do sul torpedos pestes sabotagens maremotos tornados furacões ataques aéreos bloqueios emboscadas nenhum sinal de calmaria mas o barco a tudo resistia por isso todos precisavam saber pra que lado ia o colosso do sul pra que lado ia o colosso do sul Música Sonhos nunca acabam bem, Simplesmente porque nunca acabam. Há sempre os que se afogam E amanhecem encharcados, Mas Rosário costumava acordar Feliz, Pois no fundo ela sabia Pra que lado ia o Colosso do Sul, Pra que lado ia Pra que lado vai A preocupação nossa não é no momento atual, E sim no futuro, que nós podemos fazer a nossa viagem eterna, Mas as nossas crianças, nossos netos e filhos precisam de viver nessa terra, E é preciso que a gente comece a prepará-los de agora, Pra eles irem acompanhando e desse seguimento e assim por diante. Assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL